E aí pessoal, vou mostrar pra vocês o capamento do Fusca 4.1 soltando fogo, mano. Fusca 4.1 soltando fogo, mano. Ele tá dando esses pipocos que falaram pra mim, falaram pra mim que ele tá dando esses pipocos porque eu instalei errado o escapamento, né? Quando eu fui instalar o escapamento ele não veio certo. Aí eu tive que forçar um pouquinho ali o tubo J, e aí eu acho que esse escapamento ficou com uma entrada de ar em falso, entendeu? Lá no começo do cilindro, no meio do cilindro ali no meio do tubo J, ele tá com uma entrada de ar em falso. Aí quando a sua acelera muito solta, ele dá esse pipocos. Me falaram que é por causa disso, né? Que ele tá com a entrada de ar no escapamento. Com a entrada de ar em falso. E o fogo eu acho que é porque é 4.1, né? Eu acho pelo menos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. 4.1 muito louco, soltando fogo, fazendo barulho, regaçando. Falou, tchau.